Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos a resenha de mais um livro de tarô. O título é Tarô Clássico e o autor Stuart R. Kaplan. Bom, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de tarô, eu gosto muito de estudar o tarô, mas não para objetivos divinatórios, vamos dizer assim, eu gosto de estudar sobre a teoria do tarô, sobre a história do tarô, é claro que eu uso para objetivos divinatórios, porque ninguém é de ferro também, né? Mas eu acho que o estudo de tarô, para quem gosta de psicologia, para quem gosta de mitologia e de história, é um prato cheio. Então eu estou sempre aqui indicando alguns livros sobre o assunto, porque eu estudo há muitos anos e eu acho super legal compartilhar essas dicas com vocês. Eu já fiz a resenha de vários livros de tarô, dá uma procuradinha no canal que vocês vão achar, tá? Tem para todos os gostos, tem para iniciantes, para avançados, para quem já joga faz tempo, para quem quer aprender, então dá uma olhadinha, procura entre os vídeos que você vai achar bastante coisa. Esse livro de tarô aqui, eu também tenho faz muito tempo e ele não é para iniciantes, ele é para o pessoal que já está estudando faz um tempinho, que já começou, né? Já teve aquela introdução aos arcanos maiores e menores, já praticou algumas jogadas. Ele vai falar bastante sobre a história do tarô, sobre os diferentes tipos de jogadas e sobre os diferentes tipos de baralhos que existem, porque a gente sabe que não existe só um tipo de tarô, né? Existem vários. Então é um livro para estudantes mesmo, não é para quem começou a jogar, hoje quer aprender alguma coisa rápida ou para quem não sabe nada. É um livro para quem já tem uma introdução e quer aprender um pouquinho mais. A partir do capítulo 2, a gente vai ter a origem das cartas do tarô, vai ter várias explicações aqui a respeito das cartas, sobre os naipes, sobre os ciganos, de onde vieram essas cartas, assim, as ideias, né? Porque na verdade ninguém sabe muito bem de onde saíram essas cartas. E nós vamos ter várias ilustrações, não sei se dá para ver direitinho. Várias ilustrações e várias comparações entre os diversos tipos de tarô. Lá no capítulo 3, a gente vai ter alguns resumos sobre os principais pensadores, os principais estudiosos do tarô. Então a gente vai ter aqui vários magos do passado, né? Pessoal que participava de várias seitas, vários encontros de pessoas que gostavam do mesmo tema. Então tem, por exemplo, o Eteila aqui, que é muito famoso. Tem o Eliphas Levi, tem o Papos. E vai ter muita coisa aqui, muitas explicações sobre a Kabbalah. Tem aqui várias páginas sobre explicações sobre a Kabbalah, sobre a Árvore da Vida, que aliás é um assunto bastante complicado. Eu nunca consegui entender muito bem esse lance da Árvore da Vida. A gente até entende, né? Sobre a analogia que se faz entre as cartas dos arcanos maiores, entre aquela jornada do herói e a Árvore da Vida. Mas são muitos símbolos, são muitos nomes. Então, para mim, não é totalmente claro ainda. E olha que isso tudo faz anos, hein? E dentre esses autores, a gente vai ter um grande pedaço aqui dedicado ao Arthur Edward Waite, que é o autor daquele baralho que eu gosto, que é o Rider Waite, que eu já mostrei para vocês aqui, que não está aqui para mostrar, mas tudo bem. Ah, tem aqui, ó. Tem algumas demonstrações aqui para quem não conhece. Esse é o meu baralho preferido, sempre jogo com ele. E esse Waite foi o cara que teve a ideia de fazer o baralho, né? E a Pamela Coleman Smith foi a moça que desenhou. Eles faziam parte de uma associação chamada Golden Dawn, que é a Aurora Dourada, que era uma associação de pessoal, do pessoal que gostava de estudar magia e temas esotéricos. E lá eles elaboraram esse baralho. Um baralho bem curioso e bem interessante também é do Alistair Crowley, que é citado aqui nesse capítulo. E ele também tinha amizade, fazia parte da Aurora Dourada, né? E eu tive a oportunidade já de ver esse talô de perto, de jogar com ele e, olha, é muito legal, bem bacana. Bom, quanto a significado de cartas, a gente vai ter descrições bem sucintas. Ó, se você olhar aqui, quase metade do livro é sobre história, é sobre teoria. E o resto aqui vai falar sobre os arcanos e as jogadas. Então, esse livro aqui, o foco dele não é significado de cartas. Então, tem descrições sobre as cartas, seguindo o talô de Marcélia. E vai ter o significado divinatório bem pequenininho aqui. Por exemplo, a carta do mago, ó, é falar o quê? O mago significa originalidade e criatividade. Habilidade para utilizar as próprias capacidades, a fim de realizar uma tarefa. Imaginação, segurança, espontaneidade, perícia, força de vontade, capaz de influenciar outras pessoas. Então, você vai ver que não tem muitos, muitas explicações, né? É uma coisa bem prática. Lá nos arcanos menores, a gente vai ter também explicações bem pequenininhas. Por exemplo, o oito de bastões, né? Que é o oito de paus. Significado divinatório, ó. Atividade inesperada, progresso, movimento repentino, pressa, decisões tomadas precipitadamente, progresso rápido demais. Então, você vê que é uma coisa bem resumida. O bacana é que esse livro tem algumas disposições de cartas bem interessantes e bem originais também, que eu nunca tinha visto em outros livros. Inclusive, eu comprei esse livro aqui na época, porque eu lembro que eu abri e mexi nele na livraria. Não lembro se foi numa livraria ou numa loja esotérica. Eu acho que foi em alguma loja esotérica, mas enfim, isso não importa, né? Eu lembro que eu abri ele e eu fui ver e falei, nossa, que legal, nunca vi esse tipo de jogada e tal. Vou comprar esse livro. E comprei por causa das jogadas. Então, a gente vai ter umas arrumações aqui. Arrumação por sete cartas. Temos uma jogada interessantíssima que eu nunca tinha visto em outro livro, que se chama Arrumação Segundo Nome, que de acordo com o seu nome você vai arrumar as cartas. Dá uma olhadinha. E temos também a Arrumação Cigana, que é bem legal. Eu gosto de jogar com essa Arrumação Cigana aqui, que vai falar de influências passadas, presentes, fatores externos. Tem várias coisas. Dá uma olhada. Bom, conforme vocês viram aí nos exemplos, são jogos complicados de fazer, não são jogos fáceis. Então, se você é iniciante, procure outros livros. Conforme eu já falei, aqui no canal tem vários. Por exemplo, o Tala dos Anjos é super fácil de jogar. Tem os livros do Ayo Banzaf, que também são bem fáceis. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então, esse livro aqui traz jogadas mais complicadas pra quem já estudou um pouquinho. É isso aí. Se você conhece esse livro, deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre ele. É tão difícil a gente arrumar pessoas pra discutir sobre o livro de Tarot, né? Então, se você já conhece ou conhece algum outro bem bacana, deixa a sua impressão aqui pra mim, deixa o seu comentário pra gente trocar uma ideia. Muito bem, essa foi a resenha de hoje. Se você gostou, dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal pra não perder as próximas, compartilhe este vídeo com os seus amigos e a gente se vê em breve. Um beijão. Tchau!